O que você achou da nossa solução? Eu achei brilhante, acho que é uma solução com uma visão global extremamente importante para todos os segmentos, não só para a área de saúde, que são segmentos que a gente tem um descontrole muito grande, eu acho que nessa área, inclusive, é extremamente importante, eu acho que era algo que eu vi, pelo que eu vi em pouco tempo, me impressionou bastante e acho que para passar um dia não seria suficiente para ver e aprender sobre esses segmentos todos que você tem aqui com essa linha de julho, então, vasto de informações. Muito obrigado, jamais esquecerei.